Rezar significa que você está dizendo a Deus o que fazer. Você pensa que é o consultor de Deus? Meditação significa que você simplesmente se cala. Se você simplesmente se calar, tudo o que precisa acontecer com você, acontecerá com você. Então, tocar aquela dimensão que está além do físico significa que você deseja tocar aquela dimensão que é a base do físico. Quando você se refere àquilo que é a base do físico, o que você está falando é que não está interessado na criação, mas está interessado na fonte da criação. Lá, se você ficar na frente do Criador, pelo menos lá você deve conter suas ideias, não é? Suas ideias devem ser contidas por algum tempo quando o Criador estiver aqui, não é? Ele não é a maior das ideias? É como... Havia um homem na Pensilvânia... De onde você é? Seattle. Ah! Chove, não inunda por lá. É por isso que colocamos Seattle na costa? Caso contrário, inundaria, você sabe, aquele lugar. Então, na Pensilvânia, havia um homem na Pensilvânia. Uma vez teve uma grande enchente e... Tudo bem se houver uma piada dentro de uma piada? Tudo bem? A inundação estava começando a acontecer. A água estava subindo. E tinha um jovem jornalista muito entusiasmado que estava relatando estágio por estágio, hora por hora, como a inundação estava progredindo, você sabe? Porque isso é jornalismo. Alguém está se afogando. Relate para o mundo. Esse homem está se afogando. Olhe para ele se afogando. Faça um vídeo e mostre a todos como o homem se afoga. Você não larga a maldita câmera e pega o homem, não. Você mostra ao mundo inteiro como o homem pode se afogar em uma inundação. Portanto, esses não são os dias das câmeras de vídeo. Somente, você sabe, o código Morse. É como o relato estava sendo registrado. Então, ele registrou um relatório muito eloquente. Ele disse, enquanto Deus se senta e observa, a água está subindo nessa parte da Pensilvânia e as casas estão caindo e isso e aquilo. E o descreveu em termos muito eloquentes. Então, imediatamente, ele recebeu uma resposta de seu editor. Deixe a enchente para lá. Entreviste Deus. Deus está sentado e assistindo. Ele pensou que alguém estava em algum lugar aqui. Esquece a enchente. Entreviste Deus. Eles não o entrevistaram. Isso continuou. Muitas casas se alagaram, muitas pessoas morreram, mas um homem sobreviveu. Esse homem que sobreviveu foi para Nova York e compartilhou com as pessoas como ele sobreviveu a uma enchente na Pensilvânia, onde tantas pessoas morreram. As pessoas se reuniram. As pessoas se reuniram. E então, naturalmente, você sabe, todo americano tem que escrever um livro durante a sua vida. Então, ele escreveu um livro, como ele sobreviveu a uma enchente na Pensilvânia. Ficou famoso, ele falou em todos os lugares e seus compromissos se tornaram internacionais. Ele se tornou um milionário, vendeu milhões de livros. Por toda a sua vida, ele apenas falou sobre como ele sobreviveu a uma enchente na Pensilvânia. E um dia, ele morreu, não em uma enchente, ele morreu. E eles tiveram um encontro. Ele passou pelos portões do paraíso e houve um encontro de pessoas e havia uma oportunidade para falar. Algumas pessoas podiam falar. Então, ele disse aos vizinhos, vou compartilhar minha experiência sobre como sobrevivi à enchente da Pensilvânia. Alguém o cutucou e disse, Noé está na plateia. Então, agora, você não fica na frente daquilo que é a base da criação e lança suas ideias para ele. Você é a ideia dele. Sim? Você é apenas uma invenção da ideia dele. Se ele retirar a ideia, você desaparece. Então, você não coloca suas ideias. Então, essa é a essência da meditatividade. Rezar significa que você está dizendo a Deus o que fazer. Você pensa que é o consultor de Deus. Meditação significa que você entendeu suas limitações. Agora, você apenas se cala. Se você apenas se calar, se calar em todos os níveis. Tudo o que precisa acontecer com você, acontecerá com você. Todo o treinamento é apenas para ajudá-los a se calar. Que você não jogue suas ideias tolas no Criador. Você apenas se cala. Música Tchau, tchau.